1, 2, what's up, da Veiro Flow Mamã, hoje sou um MC Mamã, hoje sou um MC Mamã, hoje sou um MC O MC Amã, hoje sou um MC Amã, hoje sou um MC Mais resistente crescimento que apresento Com a cadência do batimento do meu coração Tu me move, move, move Cadência de rimas certeiras de uma Kalashnikov É para quem pode, não é para quem quer Não é para conseguir mulher Só és dinheiro, o teu lugar é no chiqueiro Tu que és coleiro, eu não te vou Tens que aprender com quem sou ou, com quem trabalhou Nem imaginas quem eu sou E tu quem és? Jogais que tens o mundo aos pés Que o dominas, é muito mais do que imaginas Parto desta merda, quero atingir a minha meca Amo-te e chegam aqui, pensam-te é fácil Como dar uma queca Estás enganado, só tens calma Esta merda é uma cegra Gais como tu, sempre o fogo no clube Gais como tu, eu ponho espanhol Para mim és o tom do mic Do microfone, até tu bem erros ouvidos Do megafone, mas se te fazes feliz Não ligues ao que o outro diz Mas tu não passas do mirone Que nem chega a aprendiz O que se passa, aí bro? Paraí, paraí, paraí Para deiro freestyle, agora para um instrumental Está parado, um instrumental Ok, ok Opa, opa, opa Para aí um bocado, o que é isso, meu? Opa, verdadeiro freestyle É que sou o verdadeiro, pá Opa, oa Freestyle, mas... Representing, always Essa folha aí, o que é que é, meu? Sim, este verdadeiro freestyle O que é que é, meu? E tu és verdadeiro porquê, meu? O que é, ó Boné para trás, todos É calça grande Sou do bairro, mano Olha lá, e se eu te aparecer com umas calças de ganga Que mais que eu tenho hoje És o verdadeiro fake, és fake, uau Sou fake, meu Verdadeiro fake Sabes o que é que é hipop ou rap ou aqui Não sei, também sei Sabes? Então eu vou-te mostrar o que é Queres ouvir o que é mesmo? Quero, bata aí Tenho aqui o Speck comigo, meu Queres ouvir alguma coisa? Está aqui o Fresco também, meu Queres ouvir, é? Queres ouvir? Yeah, yeah, yeah O perfume, o passo, passo O people, o tasse, dasse, hipop, o top Espera o quinto, está quase, quase Já pronto, no ponto Não vou no encontro de confronto O Vasco é meu Respeito aqui o que é teu e esse vivo Porque eu caguei para o estilo agressivo Inventivo, sou positivo Quando critico o criativo, não negativo De tanto ouvir o hipop ou ter de usar um aparelho auditivo O Speck, sim, este fresco está de um galeta redobrado Quando a mãe é o fim do mundo, levamos o nosso fado Um cado criado, prosiga a última da horta Todo estar cabalhado, está feito, vamos embora O Asp.m. não para Governo Freestyle, hein O Massimo é do MC Yo, yo, mamãe O Asp.m. O Asp.m. O Asp.m. O Asp.m. O Asp.m. O Asp.m. Tchau.